Hoje no Bíblia Áudio vocês vão saber sobre Jó capítulo 36, se você tiver a Bíblia pode pegar, Jó é antes de Salve, Jó 36 versículo 10 até 12. Abre o ouvido deles para a correção e lhe diz para se afastar do que é mal. Se obedecerem e servirem a ele terminaram os seus dias bem e os seus anos agradáveis, mas se não obedecerem, obedecerão e morrerão sem conhecimento. Aqui está dizendo aquela pessoa que obedece a palavra de Deus, quem obedece a palavra de Deus acabará bem, quem não obedece irá para o inferno. Não pense que só de você ir para a igreja que você vai para o céu, não, isso não quer dizer nada. Ser respeitoso, fazer orações só por fazer. As orações só são assim, ouvidas quando é de coração, não quando é mecanicamente. Mecanicamente é quando você faz aquilo por um costume. Não é verdade? Então, não é só você ir na igreja, não é só você ter rio ali hoje. Ah, não é verdade? Mas Joyce olha aí.